O Enem tem sido o caminho mais curto para entrar na universidade. O exame vai ser aplicado nos dias 8 e 9 de novembro. No Amazonas, 205 mil candidatos vão fazer as provas. Esses alunos vão enfrentar 180 questões, redação e 10 horas de prova divididas em dois dias. Essa é a estrutura do Enem, que para muitos é a maior chance de entrar em uma universidade. Muitas pessoas que não têm condições de entrar em uma escola, em uma faculdade particular. E o Enem dá essa oportunidade para muita gente. Inclusive, os alunos do Enem querem muito a UFAM e a UEA. Ian vai fazer o Enem pela primeira vez, mas já está atento às dicas que os professores deram. Eles passam muitas aportilhas para a gente. Às vezes, nossa lista são de 100 questões e tudo em foco no vestibular. Ele é aluno do Instituto de Educação do Amazonas. Aqui, os vestibulandos fazem ao longo do ano vários simulados. Então, o aluno é preparado, tanto o psicológico dele, o teórico, a prática. Para quando ele for fazer a prova do Enem, ele não tem muita dificuldade. A cada 160 alunos, pelo menos 100 são aprovados. E todo o conteúdo trabalhado em sala de aula é focado no exame. O aluno vem se preparando, vem sendo orientado. Os professores se debruçam ao longo desses três anos para preparar o aluno para fazer o exame. Alguns alunos vão além, fazem cursinhos preparatórios. Ricardo já passou no vestibular de fisioterapia e direito aos 14 anos. Agora tenta medicina e sabe que o Enem é o caminho. O Enem, na verdade, não é uma prova difícil, ele é uma prova cansativa. Então, quando você se acostuma a ler bastante e a fazer uma grande quantidade de questões em sequência, você não sente esse peso na hora da prova. Ricardo desenvolveu um método de estudo. E memorizar o conteúdo é mesmo um grande desafio para a maioria. Nós temos basicamente três tipos de memória. Nós temos a memória visual, nós temos a memória auditiva e temos a memória sinestésica. Então, as pessoas têm memória visual, quando estão estudando para um concurso, é importante que elas tenham o seu material muito bem organizado, que preste atenção no quadro. Então, quem tem memória sinestésica, não adianta só ver, ouvir. Eles costumam brincar que precisa pegar, cheirar, lamber, ver movimento. São aqueles alunos que gostam mais das aulas práticas. Os alunos que tiveram as cinco melhores notas no ano passado fizeram de 800 a 1.000 questões durante um ano de preparo. Por isso, a melhor dica para quem quer tirar uma boa nota no Enem é exercitar o que aprendeu. Além disso, o aluno precisa estar atento a outras dicas. Foque nas matérias que você tem mais dificuldade. Exercite a redação, faça as provas dos anos anteriores, visite o seu local de prova antes para saber como chegar e fique atento ao horário de fechamento dos portões. Devido ao horário de verão na capital, 11 horas da manhã eles estarão fechados. E um dia antes, descanse e faça uma alimentação leve. E na hora de aprender em sala de aula, vale tudo. Este professor de biologia utiliza um método diferente. Com diversão e seriedade, os vestibulandos aprendem visualmente algo microscópico, a divisão celular. Eu já tenho bastante tempo em pré-vestibular e o que a gente percebe é que uma imagem, ela fica. Às vezes, o conteúdo muito teórico, ele precisa ser incrementado com alguma coisa que você ligue no seu dia a dia. Por exemplo, o que nós acabamos de demonstrar foi o crossing over. Se você for ler teoricamente, parece ser algo incompreensível. Mas quando você faz a ligação do que acontece dentro da cela com uma imagem, o aluno não esquece mais. Mas o vilão entre os alunos que vão fazer o Enem é a redação. Por isso, é bom treinar. Não deixar para fazer a redação para a última hora, porque às vezes faltam 30 minutos, 20 minutos, aí quer produzir um texto. Não. Primeira coisa, lê a proposta de redação, verifica que ideias você pode ter ali para delimitar o tema que foi estabelecido e começar a escrever. O Amazonas registrou dois casos suspeitos de febre chikungunya. Os pacientes são turistas, como explica a repórter Maritana Santos. Olá, Marcela. Olha, os dois pacientes são estrangeiros. O primeiro é um colombiano que apresentou alguns sintomas. Porém, ele veio da Venezuela, o país que enfrenta um surto da febre chikungunya. O outro caso é de uma jovem também da Venezuela. Ela veio passar férias aqui em Manaus e sentiu febre e dores nas articulações. Os dois fizeram exames e esses exames foram encaminhados ao Instituto Evandro Chagas, em Belém. Os resultados devem sair no fim de semana. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Maritana. E uma campanha quer incentivar adultos e crianças a procurarem um dentista. É para manter a saúde bucal e também evitar casos de câncer. Dona Raimunda usa dentaduras, mas o incômodo é grande. É difícil, é difícil porque a superior não, mas a inferior não consigo machucar direito, coisa assim, mais dura. Para o Conselho Regional de Odontologia, o conforto ao usar uma dentadura depende do profissional responsável. É preciso escolher um bom especialista. O cidadão faz esse trabalho com essa pessoa e fica machucando, causando dor, volta lá com ele e ele diz que não é assim mesmo, tem que acostumar. Não existe tratamento para se acostumar com dor. Outro problema preocupa as autoridades quando o assunto é saúde bucal. É que muita gente não tem costume de ir ao dentista regularmente. Quando foi a última vez? Eu acho que já está com dois anos. Faz tempo que eu não vou. Lembra quanto tempo? Não, está com dois anos. Eu não vou ao dentista, não. O indicado é consultar o especialista a cada seis meses. Por causa desta falta de hábito, 80% dos casos de câncer de boca são diagnosticados quando a doença já atingiu o estado avançado. O paciente não sente dor no início. Então é assim, você vê que tem alguma lesão dessa, uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma mancha escura, ou uma úlcerazinha, uma ferida, e aquela ferida não tem dor, ou é um pouco dura. Então tem que procurar um serviço de atendimento. A Secretaria Estadual de Saúde diz que este ano devem ser registrados 80 novos casos de câncer de boca em todo o Amazonas. E para incentivar a ida ao dentista, nesta quinta-feira será iniciada a Semana da Saúde Bucal com atendimento gratuito. Todas as pessoas, a partir de 35 anos, elas deverão procurar as unidades básicas de saúde, as unidades móveis, inclusive a nossa unidade móvel estará na Praça da Polícia para realizar esses exames. Pessoas acima de 35 anos têm prioridade. Basta apresentar documento de identificação. A quinta-feira em Manaus vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Iranduba e Manacapuru, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado. Já em Novo Airão, o tempo vai ser nublado a encoberto, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, a Secretaria de Justiça define metas para construir penitenciárias agrícolas aqui no Estado. E ainda, o número de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas aumenta na capital. Nós voltamos já. E ainda, o número de acidentes de trânsito com vítimas, a Secretaria de Justiça define metas para construir penitenciárias agrícolas aqui no Estado.